Me salve, rapaziada! Boa noite! Dia de... 20 de maio de 2013 Segunda-feira Agora são 8 horas da noite e estão saindo do serviço É o seguinte Tem uns problemas aí com o celular, cara Não conseguia amar o rolê no final de semana, velho Me salve pra caramba, ó Me salve pra caramba por isso Passado Mas enfim Então se o celular estiver voltado ao normal e esse vídeo estiver sendo gravado A ideia É falar pra vocês que É... Uma pergunta meio afirmativa Vocês acham que já viram tudo Em relação A moto filmagem? Então vocês Como esperam por esperar A versão trazendo novidades aí pra vocês no... No mundo do... Fotovlog Vamos... Transformar essa parada num... Uma parada um pouco mais interativa É normal É normal O que eu já existente Uma ideia que basicamente surgiu Não vou falar exatamente o que vai acontecer Não vou falar exatamente o que vai acontecer Mas provavelmente essa semana já vai ter novidade Mas é uma ideia que basicamente surgiu assistindo os vídeos do CLG, cara Estão assistindo os vídeos do CLG Eu tive uma ideia Até qualquer uma ideia com ele, pá A gente fazia uma paradinha E... E fim Novidades virão Novidades virão Novidades virão Acredito eu que ainda é essa semana Então fiquem atentos Fiquem atentos ao canal do Cleberson aí Fiquem atentos aos vídeos do Cleberson Acompanhem os vídeos na íntegra Porque vocês vão se surpreender, cara Vai ser uma novidade Espero... Espero eu estar lançando um novo conceito Quem sabe o conceito esse que vai... Ahn... Incentivar... Outros motovloggers também Enfim Então é isso aí Queria dar um salve aí na galera aí Fazer um agradecimento a todos que estão apoiando a campanha Doação lá de sangue, pá É... É... Hum... Agora eu esqueci as datas, cara Ó... Ah, sim Reintegrar aqui E... No dia... No dia 22 De surto Então já está marcado Nem todos os hemocentros abrirão Tem muito lugar que não... É... Não recebe doação de sábado Sendo assim Então a parada vai ficar o seguinte Na semana do dia 22 Então nós vamos começar a partir do dia... Se não me falha a memória é uma... Segunda-feira Então quem puder Começa do ato norte a semana inteira Que é 17, 18, 19, 20, 21 e 22 E tem umas turminhas agora Então... Então... Então você pega e tira lá a sua foto, passa o seu vídeo e você vai mandar pra mim Eu ainda não disponibilizei o e-mail Mas eu vou disponibilizar o e-mail Lá na página da fanpage A página da fanpage É... Que fala sobre o evento E que vocês vão achar o link da página na descrição desse vídeo e dos outros vídeos que falam sobre o evento É... Então é só vocês entrarem lá que tem todas essas informações Todas... É só ir rolando lá, cara Vocês vão achar a ficha do... A ficha pra... Pra doação do menor de idade A ficha de automização O documento necessário E a parada toda É divertido fazer isso, caralho Tá mais aceleradinho A gente entende por que que os caras... Gostam um tanto de fazer Tiozão, Mike Temato É divertido Com curvas então Tá ligado aí Mas enfim É... Ontem até, cara Esse final de semana aí Na verdade ontem Olha, tem um músculo dando no meu capacete Batendo no meu olho, ó Caraca, velho Não sei se eu consegui tirar Acho que eu tirei Então Ontem até, velho A gente foi lá pra... Pra Itú E junto com a galerinha do... 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 Perdido Os motos de amigos E... 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 Tem hora que eu quis dar uma acelerada a mais lá, né, meu Dos romeiros e tal Que o Ninho só estava com uma palma na minha mão É o quintal de casa, basicamente Mas já está num só na região do Capeuco Dá uma acelerada um pouco mais Aí um dos parceiros que estava com a gente lá O cara tentou me acompanhar Infelizmente numa... Numa curva lá O cara deu uma... Uma brisadinha E... E acabou tomando um combino de leve Coisa pouca, coisa pouca Nada sério O cara nem se machucou, cara O cara não teve uma esfoliação sequer Aí nessa brincadeira deu uma ralada na moto, né, viu? Eu também ficava meio entristecido por isso E... E por um lado, né, meu Tentando enxergar o lado bom de todas as coisas Por um lado, é interessante Esse tipo de coisa Pra poder citar de exemplo pra galera, né, meu Porque assim, velho Você não conhece o lugar, doidão Procura não... Não ficar dando uma de louco, não Que nem o Durão aqui Porque... Meu, o Durão tem experiência O Durão é louco O Durão conhece a pista E... E o Durão é louco Então é assim Eu sou meio malucão Com esse tipo de coisa mesmo Eu gosto de turma Eu gosto de correr Já falei isso pra todo mundo Mas é o seguinte Não fica copiando não Porque é embaçado, entendeu? Não que nem o camarada nosso lá, meu Graças a um bom Deus Não aconteceu nada Não teve uma esfoliação sequer Mas poderia ter tido, né Poderia ter sido peio Ainda mais ali naquela estrada Eu costumo dizer que Estrada do Bom Medos é matador, entendeu? Tanto que... Porque no mesmo dia Alguns quilômetros pra frente Teve um acidente mais grave lá Que no mínimo, no mínimo O cara tentou Deve ter quebrado todo o joelho Porque assim, machucou Deu pra ver que era na região do joelho Enquanto nós passamos O pessoal já havia feito uma espécie de uma tala, né Então tinham coberto o ferimento lá com pano Mas era muito sangue, cara Dava pra ver que tava saindo do joelho E era muito sangue O sangue escorreu na pista Então é um negócio meio feio, velho Então, é... É sempre bom lembrar E, meu Principalmente se você não conhece a pista Vai com calma, tá ligado? Eu mesmo já tenho as brechas já, meu Aquele rolê com o Cupacup do Jordão lá Vocês podem conferir no vídeo lá Eu dando uma escapada numa curva lá E graças a Deus não vinha carro nenhum do outro lado Se tivesse vindo eu não tava aqui pra contar a história Mas, enfim Então é isso aí Então esse vídeo foi mais pra Pra dar um toque aí na galera Coisas novas que estão vindo Novidades Acho que uma coisa bacana Que é essa ideia aí que eu tô idealizando Acho que tá uma ideia legal Então fiquem atentos Fiquem atentos aos vídeos Fiquem atentos ao canal Porque Coisas novas estão por vir Falou, falou, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau Tchau